O que é que é? Estou! Putim! Ganda Putim! Como é que é? Está tudo? Estavas a dormir não? Ah! Pois eu sei! Eu vi as notícias! Eu vi! Está correu bem? Era por causa disso! Era era! Sabes porquê? Tu vais invadir a Ucrânia por baixo! Vais sempre... Pronto! Tu não queres invadir a Europa toda! Vens por aí! Vens a Eito! Sabes porquê? Invadias aqui o Algarve! É em Portugal! Portugal é o mais pequenino! É o da ponta! É da Nato mas aquilo... Não! Aquilo foi mais para o combívio! Não te preocupes com isso! É invadias o Algarve! A Espanha... Esquece! A Espanha já está cheia! Tem lá pessoal! Esquece aquilo! Não te metas nisso! Vais meter mais um problema! Entre eles já... Não! Vais até a França! Passas a Espanha à frente! Tens um mar por baixo! É o marzinho! Vens de barco! Passas a Espanha! Fazes bem de barco! Há quem faça a Nado esse mar! É! E entras ali em Vila Real Santo António! Exato! E vais a Eito até a Sagres! É Sagres mas é o nome da terra! Se aquilo for teu... Depois de invadias... Metes a Spare Box! Se quiseres! É! Também o pessoal aqui também não gosta... Mas... Depois metes como quiseres! Agora... Dava jeito daquilo ser Rússia? Dava! Aquilo já nem é bem Portugal! E não é só isso! Vocês na Rússia como têm a neve... Aquilo derretia... E... 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 E ficava água! Aquilo está uma seca lá em baixo também! É! Era... Se puderes! Também não quero estar a atrapalhar as tuas! Isso! Olha! Tu óbvio para cá consegues trazer duas garrafinhas de gás! É! Está muito caro o gás aqui! Pá! A gente vai buscar a Espanha mas a bilha não é igual! A presilha não... O coiso! Tem que estar sempre a trocar! Trazia já das bolsas... A gente mudava isso e já ficava! Como estão mais perto também se calhar! Pronto! E de resto! Cá estamos na luta não é? Tem que ser! Pronto! Um abracinho! Olha! Dá-me... Depois eu passo por MBWay! Trazes-me duas garrafinhas de gás! Não te esqueças! Pronto! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Meu putinho! Chega cá na quarta!